Vai começar agora o programa do Caminho Seguro pra São Paulo. O programa de Ricardo Nunes Prefeito. Antigamente, conseguir uma vaga na creche era como ganhar na loteria. As mães, como a Tatiana, por exemplo, tinham que acordar de madrugada, enfrentar a fila e sem saber se iam conseguir sair dali com a vaga. E não faz muito tempo isso não. Quem é mãe sabe o que eu tô falando. A Tatiana tem duas filhas. Com a Milena, a mais velha, ela penou pra conseguir uma vaga na creche. Já com a Isabela, na gestão do Ricardo Nunes, a vaga já tava garantida. Numa creche pertinho da casa dela. Hoje a Tatiana trabalha tranquila, sabendo que suas duas filhas estão sendo bem cuidadas e bem alimentadas. Esse sim, é o seu maior prêmio. Quando me perguntam por que eu quero ser prefeito, na verdade, é pra quem eu quero ser prefeito. E aí eu respondo, é pra quem mais precisa. Enquanto eu for prefeito, nós vamos ter vaga de creche e de escola pra todas as nossas crianças. Afinal, não tem como falar de futuro sem falar do presente das nossas crianças. Desde criança, quer dizer, criança eu ainda sou, né? Ah, vocês entenderam. Eu sempre fui cheio de sonhos. Sempre com a cabeça na lua. Viajando. Pelo menos em pensamento. Minha mãe fala que eu tenho muita sede. Mas não de água. Sede de aprender mesmo. E quanto mais eu sei, mais eu descubro que essa é a viagem que eu quero pra minha vida. Educação é a prioridade da nossa administração. Nós estamos avançando bastante. Agora, pra poder avançar mais, é preciso sempre ter tecnologia. A gente colocou 506 mil tablets. Os nossos alunos, tablets com conteúdo pedagógico, com acesso à internet. Nós estamos aqui no Planetário, aqui em Parelheiros, no Céu Parelheiros. E tem que estar aqui comigo, que foi ministro, que tem uma experiência enorme, nosso astronauta, Marcos Pontes, que tá aqui visitando esse equipamento super importante. E não é qualquer equipamento, né, Marcos? Não, de jeito nenhum. Um equipamento dessa natureza, dessa qualidade, aqui em Parelheiros, pra trazer pra esses alunos, essas crianças, essas pessoas que chegam aqui, aquele senso de importância e falar assim, pô, eu posso fazer esse negócio também. Eu posso participar, através da educação, pode mudar a minha vida. O uso da tecnologia, gente, é fundamental, né? Então, a gente tá aqui com esse Planetário, mas vamos colocar outro lá na Zona Norte também. E não é só qualquer Planetário, é o melhor. Meu nome é Guilherme, e cada dia a mais eu descubro que aprender é uma grande aventura. É, Guilherme, bota aventura nisso. Tá vendo aí, gente? Quem fala que o Ricardo Nunes não tá fazendo o seu dever de casa na Educação em São Paulo, ou não conhece o que o Ricardo tá fazendo, ou não quer admitir, se a gente for falar tudo o que o Ricardo Nunes já fez, esse programa não ia acabar tão cedo. Mas vale a pena dar uma olhada em algumas realizações pra mostrar de uma vez por todas a diferença do Ricardo Nunes e dos outros candidatos. Enquanto eles falam, Ricardo faz. Ricardo faz. Ricardo faz. Ricardo nomeou 15 mil profissionais de educação, reformou 663 escolas e outras 548 serão entregues ainda esse ano. Fez do Planetário do Céu parelheiros, construiu 85 novas escolas, junto com o Bruno Covas, ampliou o programa SP Ensino Integral, 400 mil alunos passam o dia inteiro na escola, está fazendo 12 novos céus. Criou o Mãe Paulistana Creche, que garante vaga na creche antes mesmo do bebê nascer. Entregou 14 mil salas digitais, dá crédito de até 976 reais e 99 centavos para a compra de kit de uniforme e material escolar. Tudo bem, Mães? Tudo. Olha, me falaram aqui que vocês têm os filhos na creche, que nossas creches hoje a gente tem uma alegria enorme, porque tem vaga de creche para todas as crianças na cidade de São Paulo. Além de ter vaga de creche, a maioria dos outros municípios do Brasil é meio período, das 8 às 12 ou das 12 às 17. Aqui não, aqui é das 7 às 17, período integral, e a gente ainda tem muitas creches que vão até as 19 horas. Aí tem cinco refeições, tem todo um cuidado, e é bom a gente poder mostrar para a pessoa que foi um avanço que a cidade teve, né? E você trabalha? Trabalho. E se ele não tivesse creche? Trabalhar. Tem que pagar. Trabalhar, mas tem que pagar para alguém cuidar. É bom que você consegue deixar ele na creche, ele vai estar lá cuidado. Também cuidado. E você poder trabalhar. Isso é bom. A gente tinha o transporte escolar gratuito. Aí eu implantei o transporte escolar gratuito Baby, que é o Baby Tag, porque antes não transportava as crianças, e agora a gente faz o transporte. Muito bom. É isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Por tudo. A maior diferença entre eu e os outros candidatos é que eu já fiz, estou fazendo. E com seu apoio e o seu voto, a gente vai continuar fazendo muito mais. E vai fazer muito mais. No próximo mandato, nós vamos ampliar. O período integral vai chegar para 500 mil estudantes, da pré-escola até a alfabetização. Eu vou entregar mais 10 novos CELS na cidade de São Paulo. Eu vou entregar também o Planetário na Zona Norte. Reformar mais 548 escolas. Vou construir 15 polos de escolas de talentos na nossa periferia. E, claro, né? Você já sabe, vai ter uma mãe tarifa zero, para as mamães levarem os filhos para a creche todos os dias da semana de graça. Aqui está o futuro. E junto com você, a gente vai continuar transformando o presente e o futuro da nossa cidade. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora a poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.